Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Tales of Arise e Beyond the Dawn. É a parte 3 aqui da DLC. Vamos seguindo aqui, tá bom galera? Com o objetivo que é voltar pra cidade pra falar com o cara lá. Deixa eu abrir o mapa aqui. Volte para Nias e fale com Baino. É o líder do pessoal da cidade lá. Como não consigo ir direto pra lá... Eu até testei aqui pra ver se dava pra mim direto, mas não deu. Então eu vou direto pra instalagem. Lembrando sempre galera, eu sempre peço pra vocês. Se gostarem deixem o like pra ajudar, compartilhem se possível, tá bom? Comentem aí o que vocês quiserem e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Eu agradeço o apoio de todos e vamos seguindo aqui com a série da DLC. O tempo voa quando viaja junto. Ela tá vendo como é bom ter companhia. Os amiguinhos. E eu falo pra vocês pessoal, Tem uma coisa que eu quero que eles mantenham nessa franquia É esse menu de pausa que mostra os personagens. Opa, pera aí. Eu falo pra vocês. Eu? Como é que eu estou? Názamil foi reneguista em Renegis. Talvez... eu não sei. Alfin... é isso. O que é isso? Nós precisamos fazer os mesmos que você nos procuram. Eu sei que você está fazendo o mesmo que eu estou fazendo o mesmo. Tioharim? Eu não sei se não, mas eu não sei dizer que você não pode fazer nada. O que é isso? 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 De nada. Não estou preocupada. Tá, vamos lá. É... Triângulo. Deixa eu ver. Aguada, não. Também não. Tá, eu não lembro exatamente onde fica Viscuinte, galera. Eu tenho que ficar procurando aqui, tá? Vocês sabem, né? Já faz muito tempo que eu joguei o jogo. Não é fácil. Vamos ver. Ah, ali, ó. Até Viscuinte. Tá, é só seguir reto e virar à direita. Bora. Talvez o jeito do Alf tenha pegado em ver nela, pode crer. Como tem pessoas que estão com dificuldades. Tá, vamos lá. Vamos lá. Pirinho é o Tchan. É, tá, é. Tchan. O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, a Visquinta eu lembro que era a cidade do Dohalin, né, que ele comandava. Ele tinha motivos pra não querer gritos nem nada, né, algo bem explicado no modo história, e seria a melhor opção pra Nazamil viver, né, por causa que é uma cidade aqui que não tem treta, e o pessoal que eram os renanos que já moravam aqui, por causa do reino do Dohalin, né, que ele é um dos lords, acabaram meio que se dando bem com o pessoal de Dana. Então, sim, é uma boa opção, eles pensaram bem querer que ela fique por aqui. Não, não é possível acreditar que não seja o que você pode acreditar. Eu também, quando eu vim aqui, eu tinha que ver. Então, se você quiser ver o Dohalin, você pode ver o que você quer ver o lugar do Dohalin. Quem? Você pode ver o que você vive aqui, e você pode ver o que você vive aqui. Você pode ver o que você precisa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, deixa eu apertar o R1, tem evento aqui. Ah, deixa eu aprender. 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 Ah... Ah... Ah, deixa eu aprender. 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 Eu moro em São Paulo, é muito calor, tá muito calor, então não dá não. O que é que você está dizendo? Eu também estou aqui para a sala dos nobres do Palácio. Para a sala dos nobres? O que você está dizendo? Alojamento de Dohalim, sala de reunião, praça de entrada, presente, sala de guarda. Ah, está ali, ó. Sala dos nobres. Ah, não tem como eu ir direto para lá. Vou só ver onde é que é então. Ah, é no segundo andar, tá. É, eu lembro que esse palácio, no modo história, ele é uma dungeon também, né? Bastante inimigo, nossa. Muita coisa rolou, pessoal, muita coisa mesmo. Por sinal, o cabelo da Xione é lindo, viu, gente? Que personagem bonita também, de forma geral. Não só o cabelo. Okay... formatssima, olha lá,cido e Josh... Uh, uh... Um... Hum... Umательно... Talvez Nana ou seja, você pode ler a língua, né? Você não vai ter tempo, né? Não, não vai para o quarto? Eu entendo que você se chama. Tem algum lugar que fica fácil descer para o jardim aqui? Bom, eu não tô vendo, né? Deixa eu ver. Praça de entrada... Tá, vamos descer aqui? Aqui. Ahn, deixa eu ver. Vamos descer primeiro. Tá muita calma nessa hora, vamos olhar. Ah, eu acho que seria entrando aqui na direita então. Vamos ver. Isso mesmo. Vai tirando intuição do amiguinho aqui. Peguei. Ahn... Isso mesmo. Vai tirando intuição do amiguinho aqui. Peguei. Ahn... 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 Nazamir, você está com medo? Eu acho que você está com medo. Eu acho que você tem que destruir a Lena. Mas isso não foi para que ninguém se tornasse. É verdade? Eu entendo. Alfen e Sion... A primeira vez que me ajudou, ela me ajudou a me ajudar. A minha filha, a dana, a tchau, a tchau, a tchau. Se eu não sabia o que eu era, ela não mudou. Não tinha nada. Estou deixando-me a manter-se. É o primeiro lugar. Estou feliz. É... É... Ah, é isso aí. É isso aí. Obrigado. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o que você está sendo me. Se você não é queira. Eu quero dizer o que você não pode ser me. Se você não pode me ajudar. Se você não for me ajudar, eu vou me cuidar. Eu nunca estava me. Eu estava lutando pelo que eu estava, porém. Não. Não, não. Eu acho que... N'Xamil que me permitiu fazer isso. Eu acho que eu fiz uma coisa. Valeu. Eu não sei se você não tem nada. Obrigado. Ah... Sim Sim O que eu acredito, eu não posso entender sempre. O que você quer dizer... O que você quer dizer? Mas eu... Como é que eu vou fazer? Eu... Eu... Eu quero ser o poder do Arfen Eu quero ser o trabalho Eu quero ser o que eu quero fazer O que eu quero fazer? Ah... É... É... Ei! Eu tenho a preparação! Ah... Ah... Eu sei! Vamos lá... Eu vou falar agora Eu vou falar agora Ah... Sim... Então, vamos lá! Eu vou falar agora Eu vou falar agora Eu vou falar agora Hum... Ah... Vamos voltar lá para a porta Ah... Ah... Onde é que eu vim, galera? Que eu esqueci Ah... O nome é muito bom É... 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 Ah... Aqui é a biblioteca... Ah... Tá... Praça de entrada ali... Vamos lá... É ali mesmo... Tempo de vídeo... Deixa eu ver, galera... Meia hora de vídeo, tá? Vamos seguir mais um pouco... Vamos subir agora? Subir agora? Ah... É... Ouviu! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah? É um contato entre nós que são amigos. É um contato de um contato. É um contato de amigos. Fogo de amigos... A minha... Eu... ...Ei... É um contato. Você tem um amigo muito bem. Obrigado. Ah, ela vai deixar o grupo agora. Que droga, que tristeza. Tá, pelo menos ela tem um lugar que ela tá segura agora, por enquanto, né? Aqui, ó. Vou cuidar bem do amuleto. Mas, obviamente, na DLC não vai ser só isso. Tá, onde será que temos que ir agora? Voltar lá pra praça? O que é o Nazamir? Foi bom que você tenha gostado. Sim. Só isso, mas eu gostaria que você tenha encontrado com o Bisquinto. Foi bom, né? Isso também é um encontro. Amorado, eu vou começar a introdução. Eu vou dar Viagem Rápido, galera, que é mais... É, até o nome, Viagem Rápido, pra ir direto ao ponto aqui. Mais fácil. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, vamos botar de volta o alfa aí um pouquinho, vai Isso Um rancho Vou falar com o velho Oh, você é um jovem Muito tempo, meu irmão Especially, irmão Você não vai dar um pouco mais de novo Eu sou muito mais de novo Então, eu disse que o velho 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 Então, se você não se tornou Não tem nada de vergonha. Hum? Você não tem um cara que não se lembra. Você é um homem que sempre mais conhece. É um homem que você não sabe. Não. Não é um homem que você não sabe. Mas eu sou um amigo que você não sabe. Eu não sei. 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 E aí Eu acho que não é tão difícil Você não tem nada de ver, não tem nada de ver Eu acho que você está aqui em algum lugar, mas eu acho que você está vivendo aqui Entendi, vamos procurar o caidão É, o bichão já tá de olho na gente já, hein? Nossa, bom, pior que ela não tá mentindo, né? Mais alguma coisa? Não. Aqui. Vou pegar as coisinhas ali. Então aí, tem ingredientes pra quando for na fogueira. Tá, procure por zígulis na estrada de Tráslida. Ahn, peraí galera, deixa eu lembrar, tá, é quadrado. Rancho de Faria. Ahn, parece que é a travessa aqui e eu vou pra lá, perto das profundezas das cachoeiras. Ok, vamo. Provavelmente esse bichão vai aparecer por lá. Tô chutando que talvez a NASA 1000 ajude eles, né? Com algum poder. Opa, pula. Isso. Vou ignorar os bichos aqui. Fiquem aí. Quem está aqui? Isso? Vou pegar o cristal aqui. Isso Tá, tem que ir lá pro outro lado agora Vamos lutar um pouquinho aqui, galera, vai Só pra pegar um XPzinho, vai Bora Toma Shione Magia de vento Fogo também, toma Tô apelando igual ao condenado Vai de perto Toma aqui Isso Só pra não ficar sem uma ação aqui Bora Vamos apertar o R1 aqui, tem evento aqui É? É? Ah! Nasa-mir, você está bem? É... Eu estava meio que... Eu tenho um pouco de descanso de descanso. Eu acho que você precisa de se sentir. Um... Se você for a sua cabeça, você pode se sentir em um descanso. Eu acho que... Eu acho que você pode ter uma boa noite para se descanso. Fala, Fala! Fale, 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 Fale. Obrigado. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? 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 Ai, ai, viu? Eu lembro que tinha uma fogueira aqui por perto, mas acho que é lá perto da árvore, se eu não me engano, daquela outra árvore. Enfim, deixa eu ir direto ao ponto aqui. Pegada. Ah, vamos para o outro ponto então, bora. Ah, o vendedor aqui, ó. Você vê quanto eu tenho de dinheiro? Ah, estou com 20 mil só, velho. Forjar, gerenciar range, comprar e vender itens. Vender. Vender? Ah, mas vai dar só 10 mil. Não, deixa eu juntar mais dinheiro aqui, velho. Vamos ver o mapa. Ah, está bem pertinho aqui. Ah, está bem pertinho aqui. Aqui está um lugar onde veio o pessoal de Irena também, né? Uma nave aqui. Ah, está bem pertinho aqui. Aqui está um lugar onde veio o pessoal de Irena também, né? Uma nave aqui. Ah, então, por favor. E aí? Ah, está bem pertinho aqui. E aí? 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 Eu pensei que ele ia atacar eles já, mas não foi o caso. É um bicho esperto, né? Pra estar observando eles assim. Pra cá. Ué? Agora, espera aí, calma. Vamos correr dos bicho aí, vamos direto ao ponto aqui. Ah, ele está subindo aqui, espera aí. O que é isso? Ah, ela sabe, ela consegue ver o bichão. Isso aí já é vinoflagem, nível 72, bora. Ele tá ali ó. Alfei. 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 E tome magia de vento, vagabundo. Toma Shione. Eita. Toma a espada flamejante aí. Tecnicamente sim, mas não. Tá, deixa eu fazer outra magia aqui. Lua, ataca. Fazer a de raio aqui, vai. Toma de novo. Ai, meu Deus. Toma a espada flamejante. Ele não tá fazendo um golpe de magia nem nada, por isso que eu não tô usando a habilidade da Arinwell. Não tô precisando. Pione. Alfei. Isso. Se eu mandar a Shione se curar, galera, senão ela não se cura, não. Peraí, cadê Shione? Recuperação. O primeiro socorro, deixa eu ver. Recuperação. Hum, recuperação. Opa. Nossa, ele me deixou tonto. Isso. Amigão, deslite. Já era pra você, já. Tome e tome. Muito bom apelar de longe, velho. Tome e tomei. Toma a espada flamejante. Tome e tomei. 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 Eu lembro, os bichos que são fortes ficam meio agressivos quando eles estão morrendo, velho. Vai, meu amigo, The Twist, vai. Eu não tenho nada, então eu não tenho nada, 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 eu não tenho nada. Toma, raio, acabou minha magia, toma o Alpha aí. Shione. Ai. Lou. Nossa senhora. Meu Deus, alguém me cura aqui. Pera aí, nossa, o Dohalin tomou também, coitado, né? Ahn, Shione, recuperação, eu. Vai, eu vou morrer com um golpe só. Toma. GG, tudo planejado. Tchau. Vai. Eu acho que não consegui ver se o que não consegui. Mas você tem que sentir muito bem, Azamir... Eu achei que todos falam sobre isso. Eu achei que ele não conseguiu ver se a pessoa não conseguiu. Eu achei que ele não conseguiu ver se a pessoa não conseguiu. Eu acho que não consegui... Era... o que era... Na verdade, eu não gostaria de fazer isso. Mas... Se não tiveram Nazamil, eu acho que eles não conseguiam fazer isso. Obrigado. Isso, galera, jejei Galera, o negócio é o seguinte Eu vou terminando esse vídeo por aqui, tá? No próximo eu volto lá pro Golbel A gente reporta o que aconteceu aqui Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Deixa eu só fazer o acampamento aqui pra Ver se vocês vão falar algo Aí eu descanso e salvo, beleza? Nazamil tendo desenvolvimento de pouco em pouco Tá bem legalzinho de ver Esse景色... Esse aqui é o primeiro lugar de casa Vida, descansar, quer cozinhar, sim. Vamos ver a receita aqui. Panquecas do Dohalim, pode crer. Vamos lá, panquecas do Dohalim. Isso aí. Bom, é isso, gente. Eu vou salvando aqui. Valeu, viu? Até a próxima aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.